Por que o governo Lula não considera e por que ninguém do PT ou das esquerdas considera o Hamas uma organização terrorista? Ontem, a imprensa brasileira, empolvorosa, as esquerdas brasileiras, deputados petistas e governistas tomaram a tribuna pra dizer que Israel bombardeou um hospital em Gaza. Mentira! Mentiram! E até agora não voltaram atrás, até agora não pediram desculpas. Que primeiro falavam que Israel tinha feito o ataque, depois eles editaram sem pedir desculpas e sem avisar que tinham editado dizendo que não, havia sido bombardeado, mas não mais por Israel. E aí o que nós descobrimos? Foi revelado um áudio agora da jihad islâmica admitindo que o foguete que caiu no hospital em Gaza foi lançado pela jihad islâmica e não foi lançado por Israel. Um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o pedido de convocação que fiz ao ministro das Relações Exteriores, o senhor Mauro Vieira, pra esclarecer do por que o governo Lula não considera e por que ninguém do PT ou das esquerdas considera o Hamas uma organização terrorista. Por que, aliás, ontem, a imprensa brasileira, empolvorosa, as esquerdas brasileiras, deputados petistas e governistas tomaram a tribuna pra dizer que Israel bombardeou um hospital em Gaza. Mentira! Mentiram! E até agora não voltaram atrás, até agora não pediram desculpas. Os veículos de imprensa, e eu peguei, especialmente ontem, tweets da Globo News e do Globo, que primeiro falavam que Israel tinha feito ataque, depois eles editaram sem pedir desculpas e sem avisar que tinham editado, dizendo que não, havia sido bombardeado, mas não mais por Israel. E aí o que nós descobrimos? Foi revelado um áudio agora da jihad islâmica, admitindo que o foguete que caiu no hospital em Gaza foi lançado pela jihad islâmica e não foi lançado por Israel. Eu liguei para os rCEI que são, uma vez que vejo o foguete que as ajeição dos cabalos vão ser meio que as-ceães da paz. Eu digo que o foguete que as-ceães da paz da paz? Oi? É que eles falam que o foguete que o foguete que as-ceães da paz? É que isso é? É que o foguete que o foguete que as-ceães da paz e a paz? O foguete que as-ceães da paz? o cara do Brasil por quê? subhanallah de nós vizemos immense o cara do Brasil eles falarem também de dentro do Brasil embaixo do Brasil o cara do Brasil eles falarem eles falarem antes do Brasil o cara do Brasil o cara do Brasil o cara do Brasil o cara do Brasil Um áudio deles próprios. Lembrando que, para quem não conhece a realidade de Gaza, a maior parte dos foguetes são artesanais. 30%, 40% dos foguetes que o Hamas lança contra Israel caem em Gaza, caem na faixa de Gaza, porque os foguetes falham, porque eles são artesanais. Então, é gente que sequer conhece o mínimo da realidade do que acontece ali na fronteira, em Isderot, com Gaza. E, mais do que isso, querem, de maneira canalha, confundir a população, dizendo que quem está contra a organização terrorista antissemita Hamas está contra o povo palestino. Não. Eu defendo o povo palestino. Eu lamento mortes palestinas. Eu defendo, aliás, a solução histórica defendida por diversos países, que é a solução de dois estados. Que haja o Estado de Israel, que haja o Estado palestino. O Hamas não representa o povo palestino. A autoridade palestina condenou os ataques do Hamas. E as esquerdas e a imprensa não falaram absolutamente nada sobre isso. A autoridade palestina, aliás, mais uma vez demonstrando ignorância histórica por parte dessas esquerdas que se manifestaram, faz parte da Fatah, que é inimiga do Hamas. Então, assim, estão tentando criar uma narrativa, assim, se você vê gente babando para tentar falar que Israel bombardeou civis e bombardeou um hospital cometendo crime de guerra. Agora que isso foi desmentido com imagens, com áudios e com vídeos e com fotos, ninguém aqui está pedindo desculpa. Falando, não, nós somos injustos com o Estado de Israel. De fato, não houve um bombardeio por parte do Estado de Israel contra nenhum hospital. Isso foi reconhecido agora por um presidente de esquerda, Joe Biden, que agora está em Israel e vai dialogar com autoridades palestinas também. Por isso, o meu requerimento de convocação do Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores. E também elogio a iniciativa do deputado Evair de chamar o assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, que nós sabemos que é o chanceler de fato, que é quem de fato é o grande expoente da diplomacia do governo Lula. Lula escreveu, salvo engano, ano passado ou retrasado, que o Hamas pode desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos. Meus amigos, primeiro, é uma organização terrorista, não vai garantir direitos de ninguém, só tira direitos, tortura, mata, estupra. Segundo ponto, não representa o povo palestino, não representa nem o povo da faixa de Gaza, muito menos toda a Palestina. Há, sim, a obrigação deste governo se explicar do porquê não trata o Hamas como organização terrorista que é. Ah, mas a gente só pode fazer isso se o resto da ONU fizer. Mentira! Outros países membros da ONU consideram o Hamas uma organização terrorista, sem precisar que a ONU o considere. Tentam criminalizar a vítima Israel, que hoje se defende contra esses ataques absolutamente injustos. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.